MÚSICA 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 Hello friends, how are you? I'm Harz Gulab's welcome. Today's new, sweet, fresh service show. Today's new, I'm here to see the show. I'm a little bit there. Today's new, I'm here to see the show. Director de theatre que você poderia ter mais de que serızos pois você poderia ter mais de que serenoso Então também há mais de que quem os professores Ele terá a gente skulle levar a tela mas como é você? Olá Bom dia todos eles estão E me querendo tudo e eu gostei e eu amus com nós Obrigado. , , , , много recursos para fazer um serviço na melhor questão de masseira da gente não se torna no caso de que não se torna. E aí vocês estão vendo muitos e-mail atöive de faixão de vendas. mesmo que trabalha aqui, cada um ano que você está em marketing. Eu tenho nisso ainda. no um 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 mas olha o que há 400 mil verão ... o que tudo nós dizemos sobre eles todos eles trabalham sobre nascimento não tem uma r sameis em termo eles trabalham sobre nascimento e tudo mais canto Então você vai enfinir Nascimento eu digo que não veem esteja você pode ver você pode ver você pode ver como geht um tanto que vamos trabalhar e-mando e-mando do que eu tenho exatamente e-mando e-mando e aí e aí Eu vou te dizer, sim, se você faça a passage de forma alguma coisa, um dia de forma boa para você ir muito mal. Como eu sou hoje, eu estou falando com isso. Eu não tenho falta, não tenho nem problema, o que você assistira lá, você consegue ir e a foto procura. Quando você 잤, você quiser fazer essa história online e se fornecer a vinda faixa. Se você não perder dinheiro, para não perder dinheiro, então eu preciso estar preparado para me fazer em foto. Vamos pedir para poder ir prosseco. Nós falamos que é uma pessoa aqui para visitar 여기에, ele vai ficar feliz e demais. Exatamente. Mas um problema para que você chegaram para, E aí não se preocupa por todos nós que vocês vão entender o que nós queremos mas nós não temos nada, então ele está se dando muito tempo, então ele está dando um vídeo de tarde, então ele está dando um exemplo aqui para o nosso pessoalmente, eles sabem que todos todos os conhecem que só não há blusos não há balas, como se não houver, mas hoje eu estou mostrando o que eu sempre conto, também estou mostrando, como 1x10 vai um balas, 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 balas. Apesar de 100 dias. E apesar de 110 rupais. Por isso, a gente está colocando. O que é a gente está colocando. Apesar de 1.0. Apesar de 1.0. Eu não me lembro de 1.5. Não é uma coisa que eu faço antes. Eu não tenho tempo antes. Você vem lá e me lembro de ver com a gente. Para ficar com a gente. Todos me conhecem. Eu estou trabalhando em 2 anos. Não me lembro de uma das pessoas com muita coisa. Agora eu sou uma pessoa muito forte. Eu sou uma pessoa tão forte. Eu sou um homem que a gente está com um homem. é você a o sul de pedaça o sul do sul do sul Ainda a gente consegue acioná-la, eu te falei de R$5,00. Eu quero que ao dia 25 mil a dia, eu quero que a gente tenha sorte de vendido a eleito. Nós estamos aqui pra lá. Right, sir. Para que você consegue fazer o dinheiro. Vou ter feito aqui, por isso R$160. R$160, mas é a realidade. R$101. Olha os Bates de R$6,00. Aqui ele se fez. R$5.00 para R$5.00. O alibra vai ficar dano de R$6,00. O alibra vai ficar para pegar. Ele não chegará, ele estará inger. Há que ação de guiar, o que vai viráá, é salgão, para isso, você vai falar real, vamos fazer isso a você conhecer. Soa cobra virá-nei, aqui há 200 de η extendido. É justo! Por que a compulsaque R$100? Ou não, o que é? Você vai dez por 10, então vai هá 10. Mas, aí vai ter por 50. Esse item vai virá-nei. meus clientes. O que é isso? Então eu digo que o nosso irmãoinho, Se inscreva no canal e ative o sininho. eu vou fazer isso R$ 130. R$ 130, só com a full-stroke de R$ 130 que ele está subindo. Por isso eu vou fazer isso. Por isso, ele falou assim que o dinheiro pode mostrar. Airdi-se, esse é o item, esse aqui é R$ 250. Eu tenho muita oportunidade de gás. O clientele seria a medida que eu vou fazer isso. Por isso eu vou fazer isso porque a gente tem a design mais a gente tem que criar mais a gente. Para isso que o clientele viram a linha de gás. o o o o o o o número. O número 100 R$, O número 1,900 R$, O número 6.50 R$. Se você não ganha alguma partida, então você me conhece que Asog bhai não conhece o nome dele. Eu também ganho dinheiro. Eu também ganho dinheiro. Eu não conheço nada. Eu não conheço nada. Exatamente. E o que você ganha, você ganha para gastar dinheiro. 10 euros. Eu não vou gastar dinheiro. Você não ganha de gastar dinheiro para gastar dinheiro. Você ganha dinheiro para gastar dinheiro. Vamos dar a nossa ajuda. Olha todos nós. O que é isso? Você está vendo isso? Você está vendo isso? Você está vendo isso? O que é o que é o que é o que é o que é? o que é isso? as pessoas que as pessoas estão vendo o vídeo estão aqui também a minha favorita porque eu me fiz muito cooperativamente eu coloquei a uma apaisão uma grandeza e uma grandeza as pessoas colocam dinheiro fora porque as pessoas têm dinheiro o pessoal do país o país também também as pessoas estão me disse o meu amor o pessoal do país nós nos ajudamos muito nós nos ajudamos quem não fez nada alguma coisa que ela fez ele fez isso ele pediu 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 aqui não pode ser quem não pode ser não ficar atento a gente não pode ser apenas não tente mostrando é o que eu vejo 450 rupos 450 rupos 450 rupos 450 rupos as pessoas falo há uma coisa você sabe que você pode fazer isso você pode fazer isso todos os vídeos também você pode tirar isso você pode fazer isso você tem que ver o box packing você também tem que ver o box packing isso é o Banar-se R$4.500 isso também agora eu vou fazer isso então eu vou fazer isso para ver que eu vou fazer isso eu vou fazer isso então você vai ter tudo para ver com você você vai ter tudo está tudo estamos que eu vou fazer isso vamos ter tudo tudo está totalmente E aí Você não sabe, você quer que não tenha nome. Definitivamente. Os amigos, saem de forma como uma beanyada em cazador de pecado, na cidade de porrada. Dentro doas suas obras. Ok. O meu verdadeiro é, eu quero ver informações. Exatamente. Prontos to explicita, veja bem. Você cante chequear uma foto de foto, para assim, está bem? Isso também está. Não é tudo isso? Não há pouco de fora. Eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Ok. Então, eu não estou preparando Por isso, eu falo que eu estou falando que é muito difícil Mas o que vocês acham do mundo Mas o que acontece no mundo está acontecendo Mas o que acontece no mundo está acontecendo Todos os fábricos são todos os fábricos Olha só, olha só Olha só, olha só Olha só, olha só Não é muito grande Olha só, olha só Olha só Olha só, olha só Olha só Olha só Olha só vai glow, luz, light e tudo, todos os termos? Colores éνοas não há? Ok, ok, ok Colores não dê-lo, colores é totalmente Se inscreva-se, e só as outras coisas, e também as notícias, as pessoas as nothas de fazer Vocês também estão sendo fecha Ok? Oh, tudo bem considerado sobre a catalog Sim, vei, vou te dizer uma nossa Toda a soma imagina com a whatsapp Dei-se agora Olha, olha Olha, olha, combinação de muito mais Vei-se muito bonito e O cara do que você encontrar Olha isso aí eu quero ver onde vocês estão fazendo o que eles são todos os vídeos para ver todas as suas redes sociais tudo o que vocês estão dando para ver porque o vídeo não foi muito grande o que vocês são mais divertido eu vou mostrar todos os nossos clientes os seus clientes vão ver todos os clientes o que você quer fazer a sua parte o que você quer fazer para fazer a sua parte você vai vir 20% O que é isso? Tchau na hora das pessoas me começaram com certeza um mais assim em uma liquidez em Ribeiro, em Sourat. em Rio de Janeiro em Rhoite Se Market, no Main ruga. Em Weltenho, H Sourat有一 flores de Rmot. Rhoita Soville. A Rinsu, H H.H 1111. E Rinsu, H.H 1111. la Rinsu, H.H 1000. Rinsu, H.H 2000, H.H 20001. Rinsu, H.H em, Dinh Oudhi, Rinsu, Rinsu, H.H.S.H.A.R.D. Dinh Oudhi K, Rinsu, H.H.H.H.D. E aí